Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Toca pra diante, senhor Alombrado! Porque hoje o nosso programa está aqui em Pincada Café, na nona festa da Cuca Café com Linguiça. Pra falar um pouco pra você sobre essa nossa imigração alemã no Rio Grande do Sul. Fique por dentro! Atira as coscas do maula, não me falta um maniador. Sou o vado da lida escrava. Mas o que mais me fascina é o feitiço alago alado. Deu uma maneia de trava. Aqui atrás, como vocês podem ver, é um antigo shopping de Pincada Café. Isso aqui foi o que trouxe o progresso e ao mesmo tempo que teve mais recursos aqui em Pincada Café. Porque era onde tinha farmácia, tinha armazém, onde as pessoas conseguiam comprar essas coisas, esses mantimentos. E eu estou aqui com um tapense, um gaúcho, nosso amigo Yuri Gross. Yuri, o que que tu tá achando aqui, ó, desse grande passeio em Pincada Café, essa coisa maravilhosa que a gente tá vendo aqui, ó. Essa cultura que traz a imigração alemã, essa coisa linda de se ver aqui. Tinha excelente o espaço pequeno e as atrações maravilhosas, parque de diversões, comida, vontade e entretenimento. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com a Isadora e a Amanda na nona festa do café, cuca e linguiça. E a gente vai saber um pouco como é que funciona essa cultura aqui em Pincada Café. Gurios, vocês da Soberança, como que é pra vocês, assim, poder participar disso aí, poder falar um pouco da cultura de vocês? Então, falando diretamente aqui de Pincada Café, é muito bom representar o nosso município e sempre mais incentivar que nossos valores e que a nossa cultura não se perca, né? A gente foi colonizado, então, por regressão alemã. Então, a gente tem o costume de comer doce com salgado, a cuca e a linguiça. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, é isso realmente que a festa quer mostrar para as pessoas de fora um pouco da nossa cultura, dos nossos costumes, para que isso realmente cada vez mais as pessoas conheçam e abrem sim, né? Obrigada Café é uma cidade muito rica em belezas naturais. É um povo muito acolhedor. O bom é que a gente ainda pode viver aqui na cidade, o convívio com as pessoas mais idosas que contam. E nós jovens escutamos essas histórias de como é, então a gente ainda vive essa questão histórica, né? Porque é passado de geração em geração. Tanto que é nas escolas, muito reiterado também, a tradição alemã. Tanto que nós temos aqui apresentações de danças alemãs, desde os pequenos de três anos até os maiores, né? Do fundamental. Então, assim, é bem bacana conviver tão avidamente com essa cultura, né? Inclusive passado, todo de geração em geração. Isso é bacana e está mostrando que sem passado não se constrói um futuro. Isso é o exemplo da história, isso é o exemplo da cultura, essa mestra que o gaúcho tem com o imigrante alemão, italiano, trazendo essa gastronomia, essa bela gastronomia que a gente tem. E todo esse pessoal bonito que faz essa tag da festa, né, Miriam? A gente se agradece, porque quem vem nos visitar e vem nos visitar a festa é que faz uma grande festa conosco. Então, a gente está, então vamos estender o convite, né? Vamos aproveitar, estamos aqui no primeiro final de semana de festa e nós temos mais uma semana que vem. 11 e 12 de agosto, estão todos convidados para vir para picar na café e tomar café, comer qualquer linguiça como a gente. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo programa Sem Alombrado. Toca pra diante, Injadabuena!